E aí, galerinha, como é que cês estão? Hoje é muito tranquilo, ó. O vídeo é mais uma livezinha maravilhosa do Sr. Cheruteu. Hoje vai ser mais Summer Car. Pra falar a verdade, eu queria jogar Crusader Kings, mas eu estou... Ontem, mano, me deu uma crise de tosse que eu juro pra vocês, eu fiquei de meia-noite a 3 horas da manhã tossindo sem parar que eu falei, não, não vai dar, não. Vou poupar um pouco da minha voz. Mas enfim, vamos que vamos. Vou colocar uma musiquinha aqui. Talvez eu demore um pouquinho mais pra voltar do que o habitual. Porque eu vou conversar um pouquinho ali. Mas eu já volto. Aqui, pariu, hein, meu guirinho. Nossa senhora. Ah, oi, pessoas. Oi. Como é que cês tão? Bom? Apareci, mano. Desaparecimento do Instagram, galera. Apareci, mano. Stop the count. Stop the count, mano. Apareci, velho. Pô, cara, tá tudo bem? Mais ou menos. Ai, ai, mano. Tava ali conversando com o meu pai, velho. Foi mal, galera. Foi mal, mano. Eu até falei, velho. Eu abri a live. Falei que eu ia conversar, mas... Felizmente... Demorou mais do que eu previa. Mas enfim. É... Tô bem, galera. Relaxa. Eu estou bem. Tá bom? Eu vou... Chamar meu pai pra live também. Ai, ai, mano. Galera. A gente vai jogar o My Summer Car. Tá bom? Daquele jeitão. Minha voz, mano. Eu ia jogar a Crusader Kings. Eu queria muito jogar a Crusader Kings hoje, velho. Mas a minha voz ontem, mano. Tipo... De meia-noite... Até... Até três horas da manhã, meu irmão. Eu fiquei tossindo de um jeito que eu falei, não. Crusader Kings eu falo pra caralho. Vou jogar o My Summer Car, que não é bota uma música. Fica andando lá pro outro. Vão pescar pra desestressar. Só que pena que é My Summer Car. Então não desestressa. Galera, meu pai tá bem, mano. Relaxa. Ai, ai. Piada do dia. O que a lua disse ao sol? Nossa. Você é tão grande e ainda não te deixam sair à noite. Tá. Eu mesmo vou dar o ban, mano. Olha pra você ver que privilégio. O cara vai receber o ban de mim mesmo. Ultimamente você tá sendo raro, hein? Ultimamente você tá sendo raro, hein? Parabéns aí, mano. A gente tava preocupado com você. Calma. 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 Tô de boa, mano. Eu tô safe. Vai também. Calma. Tem umas merda muito pesadas rolando na minha vida. Só que eu não vou falar esse live agora. Nem fodendo, tá ligado? Mas, enfim. Vamos pros links? Vamos nos divertir um pouquinho? Vamos? Vamos. Então vamos. Então vamos. Por favor. Até eu preciso disso. Até eu tô precisando disso. Cadê? Bora lá? Bora. Engravidou quem? Que paga a pensão, irmão? Sai com essa brisa, velho. Cadê? Seguinte. Se não me engano, semana passada, a gente morreu no finalzinho da live. Não morreu? Um acidente? É, a gente acidentou no finalzinho da live com o carro do mecânico lá, que é a bosta lá. E eu vou ter que voltar no save, mano. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, na verdade, existe uma gambiarra, galera. Que eu posso fazer pra não voltar no save. Eu vou testar com vocês, cara. O que acontece? Eu vou mostrar aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Isso é uma parada que eu nunca usei do My Summer Car, mas existe. Vocês perguntam. Pô, você fica 10 horas no My Summer Car? E se você morrer, você perde tudo? Sim. Só que não. Porque o desenvolvedor, ele gosta de tirar onda com a cara do jogador. Não tem outra... É, não existe outra explicação. O My Summer Car foi feito pra tirar onda com a cara do player, mano. Tá ligado? O desenvolvedor virar assim pra você e falar... Aquilo otário. Mas, enfim. O que que acontece? Não é nem cheat, galera. Saca só isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas paradas aqui, ó. Backup, 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 backup. Isso aqui é o meu save, tá? Só que o arquivo do jogo sem ser o backup, que é o default ES2 file, ele é o save. Só que o jogo, ele cria os backups por conta própria. E eu vi no wiki, eu vi no wiki, que se a gente pegar um backup desse e a gente recuperar ele... Quer ver? Vamos pegar o mais recente aqui. Esse aqui. A gente nasce lá no cemitério da cidade, tá ligado? Vamos testar. Será? Será? Isso aí os desenvolvedores colocaram mesmo, tá ligado? Nem nem cheat, não, não. Nem nem cheat. Ó. Vamo ver. Vamo ver. Eu ouvi barulho de carro no fundo. Ai, caralho, que susto, mano. Nossa senhora. Puta que pariu. Ela é, velho. Nossa, mano. Caralho. Nossa, que susto. A cara feia, desgramada desse policial. Caralho, mano. Eu fui da mó vontade, velho. Porra, galera. Parece que não deu muito certo não, hein. Vem. Sendo assim. De volta ao planejamento. Vamo lá, né? Cadê? Esse aqui, né? Dia 11 do 9. Ah, mas aí que tá, mano. Aquele ali que eu tinha pego, ele era meio... Meio... Não. Não, ele era... Ué, tá certo? Será que era isso mesmo? Não, não era, não. Não era porque eu tava sem dinheiro, tá ligado? Eu tava sem dinheiro, mano. É, eu tava sem... Ó, tem esse aqui do 5 do 11, tá vendo? Acho que esse backup 14 aqui, galera. Quer ver? Vamo lá. Acho que é ele, mano. Acho que é o último. Quer ver? É isso mesmo. Vou até colocar... Qualquer coisa aqui. Galera, isso não é shit, mano. Isso tá no jogo, velho. Tá no wiki do jogo, mano. Pra você usar, velho. Pra você ter noção, mano. Pra você ter noção. Quase enfartei. E eu, mano? E eu... Ah, ó. A grana tá no bolso, hein. Eu pensei que ia voltar no cemitério. Juro pra vocês. Eu tinha lido na wiki, mano. Ah, eu ia lá na wiki agora ver aquela porra lá. Mas, aparentemente, deu certo. Deixa eu ver, mano. O... O mecânico tá aqui? Ah, tá fechado essa bosta. Eu mandei o... Ih, não. Não. Tá fechado, mano. Eu vou ter que usar... Ah, agora eu vou ter que usar o shit, mano. Quantas horas que é agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quatro... Mano, agora é quatro horas em ponto, véi. Cadê o mecânico, mano? Ele não quer trabalhar, não? Mano, eu vou invadir. Cadê o mecânico, véi? Acabou de fechar, mano. Mas cadê o cara? O cara evaporou. Ele sai andando, carai. Eu sei que ele fecha as quatro. Mas, carai, é quatro em ponto, galera. Carai. Não, não, não. Cara, eu vou... Eu vou voltar ali. Então... Calma aí, galera. Eu vou usar... É que o... É que eu aprendi um macete aqui. Tá ligado? De voltar no tempo. A mandinga. Tá ligado? Pois é, mano. Aprendi a mandinga de voltar no tempo. E... É, o macete, mano. É o macete, tá ligado? É o macete. Ah, é o jogo do bicho, mano. Carai, é verdade. Aí, galera. Enquanto tá carregando aí, ó. O resultado do jogo do bicho aí, se vocês ganharem alguma coisa, metade é meu porque eu anunciei, tá bom? Vamos lá. Eita, porra. Saiu agora aqui, mano. Nossa, o senhor sentiu até meu pulmão mais leve. Depois dessa tossida aí. De cara que fuma 70 anos. 11 e meia foi cabra. As 2 e meia foi elefante. As 4 e meia foi borboleta. E as 6 e meia foi elefante. É isso. Ganhou alguma coisa? Metade o meu, hein, mano. Se não pagar, eu vou ficar sabendo, hein. E se eu ficar sabendo, eu vou mandar os caras cobrar, hein. Você não vai gostar. O que é esse jogo do bicho? Ah, não. Porra, mano. Você não sabe o que é o jogo do bicho, cara. Aliás, como é que eu posso pronunciar o seu nick? Você não sabe o que é o jogo do bicho? Não é possível, cara. Porra, mano. De onde você acha que veio a ideia de que o número 24 é o número do viado? Raciocina aí. Dois segundos. Galera, vamos lá, ó. Consertar o motor que tá tudo fudido. O cara tá me dando 10% de desconto. Ainda bem, gente boa. E eu também vou, o que é mais aqui? Fazer também aqui o para-para-lama, né, mano? É, isso mesmo. Tem mais alguma coisa que eu coloquei? Eu acho que é só isso mesmo, né? É, o vidro e o motor. Depois, a gente vai fazer a lataria. Nossa, tá tudo... Mano, olha isso aqui. Meu irmão. Arrumar esse carro vai custar quanto? Deixa eu ver. Vai custar caro. Tô de boa. Por enquanto. Desde o mendigo até bilionário aposta. É verdade, mano. O jogo do bicho é o jogo mais democrático de todos, se vocês não sabem, tá? Todo mundo joga. É o porteiro, o patrão, o médico, o enfermeiro. Todo mundo, mano. É o jogo mais democrático de todos. Vamos lá. Olha o cara lá na frente, mano. Deixa eu dar um oi pra ele. Calma aí. Eita porra. Mano, por que a primeira marcha desse carro é a ré, mano? Você vai botar a primeira e ele engatar a ré, você... Trasilo lá atrás. Ainda bem que esse carro não é meu. Mano, você tá bem? Ou, quer uma carona aí, não? Ah, se fode então, Otário. Cara, mano, esse cara é horrível, velho. Não é à toa que eu morri nessa merda. Olha essa porra, mano. É uma banheira. Esse negócio aqui, meu irmão. Parece um bloco de gelo, tá ligado? Bagulho e não anda. Ele escorrega. Ele não anda. Ele não tem... Ele não tem... Olha isso. Ah, vai se foder, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não, e o cinto do bagulho é só no... É só na cintura, tá ligado? Se você bater, você... Você vou criar um foguete. Calma aí. Relaxa, cara. Vai dar certo. Ou não. Pegar as garrafas. Ah, verdade, mano. Tem que passar lá também. Galera, vamos lá, mano. Nosso objetivo de hoje. Antes da gente entrar na estrada ali, eu vou parar e vou falar, tá? É o carro de sabão. Bem isso. Ah, bandeira imperialista aqui também, né? Obviamente, mano. Para os revolucionários ficarem por estola aí, ó. Não é à toa, né? O americano não sabe fazer carro, não. Essa porra parece um sabão. O que acontece? Banheiro dos Estados Unidos. Bem isso. Hoje, a gente vai pegar um peixe para a nossa vózinha, tá? A gente vai também fazer a missão lá da madeira, que se eu não me engano tem o que fazer já. O cara já me ligou, tá ligado? A gente tem que ir lá entregar. E eu imagino que no final da live a gente deve estar com uns 10 mil conto, tá ligado? Eu não vou fumar no posto de novo. Para quem não sabe da última vez... Eu fiz a péssima ideia de fumar no posto. Não faça isso. Nem no jogo, nem na vida real, tá ligado? Não faz isso, não. Melhor. Evite a fadiga. Vamos lá que eu estou com sede. Mas aqui pode. Nossa senhora! Mano, esse carro anda demais, mas é um sabão. Firmo pelo. Nossa senhora! Olha! Mano. Vocês viram que eu virei o volante todo. E ele só foi reto. Ele foi direto no poste. Eu acho que esse carro aqui... Ele gosta de... De madeira, tá ligado? Ele gosta de pau. Ele gosta. Ama. Ama em cima dos postes. Vai diretão, se olha. De testa. Chegamos, galera. Eu tive que vir rápido porque o meu cara está com sede, mano. Nossa senhora! Mano. Mano. O que que aquele ônibus estava fazendo ali? O que que aquele ônibus estava fazendo ali? Que anda devagar, velho. Aquele carro nem estava... Mano. Aquele carro não tem como andar devagar. E ele não freia. É o combo da desgraça, mano. Tô com o tubano que não financiou cinco reais pra ajudar no narcótico. Pra ajudar no quê? Pra ajudar no narcótico. Valeu pelo cinco, meu querido. Tamo junto. Caralho, mano. E o pior, velho. Que eu não for... Nossa, mano. Não, mentira. Nossa, eu acho que fez o backup aqui, mano. Calma aí. Nossa, eu acho que o jogo fez o backup por conta própria, mano. De volta ao planejamento, galera. De volta ao planejamento. Porra. Você acha que o criador não fez de propósito pra ferrar os players? É lógico que ele fez. Que ele é arrombado. Quem que é o desenvolvedor desse jogo, mano? Vou mandar um e-mail pra ele depois, te engane. Amistak Games. Quem que é o dono dessa Amistak Games? Cadê? Cadê? Eu acho que ele não deve nem botar o nome dele, tá ligado? Porque eu acho que se ele botar o nome dele, mano... Vai ser o nome mais xingado do planeta, tá ligado? Certeza. Vamos ver. A mecânica tá aberta? Não tá. Você teria como me emprestar 500 quilos de urânio 238 enriquecido? Pô, meu querido. Infelizmente, meu estoque acabou, velho. Não vai dar, não, mano. Foi mal. Mas eu sei quem tem. Depois eu te passo o contato. É lá do Oriente Médio. Dá uma taxa aí, mano. Cadê, galera? Deixa eu arrumar aqui que a hora tá errada. Eu só tô colocando a hora pra eu pegar o mecânico aberto, porque se eu não pegar o mecânico aberto, galera... Eu vou passar uma live inteira só pra deixar esse carro no mecânico, tá ligado? E eu não vou fazer isso, mano. Eu não vou fazer vocês sofrerem comigo nesse ponto. O Katz usou tudo. Tanto que a voz dele tá rica por causa disso. Que? A hora tá errada. Tá errada, mano. Agora a hora tá certa, ó. A hora só tá certa quando o mecânico tá aberto, mano. Cadê? Repar. e Windshield, isso. Vai lá, meu querido. A galera tava falando pra eu pegar as garrafas de... de cachaça, mas elas não tá aqui não, galera. Tá lá no lixão. Fica de boa aí, mano. Liberei o melhor emote do evento? Ban. Ah! Ó, pra você ver, mano. Cada A é uma tossida aqui. Vai lá na alma. Galera, se vocês tiverem aí, mano, uma maninha sobrando aí, ou se vocês quiserem doar um elixir também aí, ó, doa aí os bagulho do evento pra nós aí, mano. Se tiver dando sopa aí, sobrando aquela maninha, manda esse combo 2 aqui que custa milzão, que ajuda mais pra caralho no evento aqui da Trovo, tá ligado? Manda pra nós, meu queridão, que eu agradeço infinitamente. Se você quiser mandar um elixir, manda os dos eventos aqui também, que ajuda nós pra caralho, tá bom? É nóis, meu queridão. Bora, bora. Ó, sem risadinha agora, rápido, pra chegar lá, senão eu vou morrer de sede. Ae, ó. E aí, Apolo, obrigado aí pelos três, mano, valeu, mano. Como é que foi essa assinatura por Pix? Então, Apolo, é... até um... Tem beta, tá ligado? Essa assinatura por Pix. É... Tanto que não tem nem os alertas ainda. Se você der a assinatura aí, é tipo um sub, funciona a mesma coisa de um sub, só que ao invés de ser pela plataforma, é pela LivePix, ou seja, por Pix. Que é bem melhor, vamos falar a verdade. Inclusive até pra mim, porque a taxa é menor, tá ligado? Então, se quiser apoiar o canal, pode fazer por aí. Mas não vai aparecer o alerta, ainda. Mas depois vai aparecer, tá? Eles ainda não lançaram a integração com o Stream Enemates, tá ligado? Mas é o mesmo jeito do sub. Só que você não tem as vantagens do sub da plataforma. Ponto importante, tá? Ponto importante. Vamos embora. Esse carro gosta de ônibus e pau, é? Eita, por que eu mudei de tela? Vamos embora. Agora vai. Freia, desgrama. Olha isso. Pelo amor de Deus. Não, melhor ir a pé mesmo, tomar banho, esse carro, esse negócio. Ai, 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 mano, esse aqui é feito pra, sei lá, parece aqueles jetski, tá ligado? Ele só, só sai deslizando. o que vai Holme? Nossa, Nossa! Ai, ai! Firma, firma! Freio, 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 freio! Não, 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 não! Não! Mano! Ah, véi Meu irmão Galera, eu acabei de crer, mano Eu já entendi Tá tudo claro na minha cabeça Eu vou ter que usar minhas habilidades de piloto Porque aparentemente parar esse carro Vai ser a mesma coisa de parar um avião, tá ligado? Eu preciso dar uma pista de avião Pra parar esse carro, só pode, mano Caralho, véi, esse carro não para Ele não para Nada segura esse demônio E o pior é que ele anda muito Ele não anda devagar E aí que tá o problema, mano Você pega um carro que não freia Com um carro que anda que não demônio Porra Preciso nem falar, né? Puta merda, mano Calma aí, vamos ver Eu acho que já tá arrumado aqui Caralho Ó Nem precisei de fazer nada O jogo nem exclui o meu save Não tem ônibus Pior que ali não passa ônibus não, mano Aonde eu tô aqui no jogo Não passa ônibus, mano A música tá me zicando Eu também acho, mano Vou botar O que eu vou colocar aqui Tem que ser uma música Eslava Não Cortina de ferro É Obscuridades Pai no vittu, satanãs Mô, otário Essa música vai dar bom, mano Tô sentindo Olha, falou Satsuma Pois é, essa merda aqui 1.0 dos anos 70 É 50 mil vezes Melhor do que essa bosta Sua aqui, essa banheira americana Que adianta o cara Mano, é uma questão lógica Se ele anda, ele tem que frear Entendeu? Não adianta só andar Porra Será que agora vai? Acho que agora vai Com esse pop soviético aí da cortina de ferro, vai Agora eu vou mais devagarzinho Eu tava indo rápido, galera Porque a sede tá foda Se eu não chegar lá rápido Já era, tá ligado? Eu não vou por dentro não Que é pior, mano Vai por mim Eu tô com sede Eu vou morrer, tá ligado? Eu poderia beber água ali no cantinho Mas é negócio de emoção Dá pra chegar lá, velho Já chegou lá Se não fosse aquela merda Aquele busão lá, mano O cara fudeu com nós, velho A que ponto chegamos Oitenta milhas E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Tem que frear, mano. O carro automático é foda, velho. Esses americanos, mano. Tem que frear pra botar o P, né? Esses americanos não sabem o que é carro de verdade, não, mano. Saber de um carro, mas não uau. Fuma aí. Que fumar, mano? Nazari. Vamos lá. Uuuuuuuuuu... Por que no reposto das lives não tem música? Você já se perguntou por que todos os youtubers não botam música nos vídeos? Pois é, pelo mesmo motivo Copyright, strike Problemas com direitos autorais Em live isso não rola Porque em live só dá problema quando a gravadora é muito pau no rabo Por isso que eu não boto rock, essas coisas Eu ouço muito rock Mas as gravadoras pegam muito no pé até em live Só que essas músicas mais outsider assim é de boa, tá ligado? Agora no YouTube Até música de jogo os caras da Copyright Toma banho Tá, aqui não vai comprar, mano Eu tô precisando de óleo de motor, né? Comprar dois óleo de motor aqui também Ah, que isso, irmão Se fuder, velho, a inflação dessa merda Cara, eu sei querer, eu beguei um negócio aqui Mano, eu não vou pagar por isso não, só Fica aí Não precise de comida, você tem muita salsicha Então você tá falando então que eu tenho muita linguiça Que eu tô levando muita linguiça É isso que você quer dizer então É isso que você tá insinuando pra mim Que eu estou levando muita linguiça Hum, entendi Caralho, mano, liga estranho Mano, o carro até balança, ó Eita porra Ó Nossa senhora, esse carro é brabo Pena que ele é uma bosta Vamo lá Deixar ele ali foi mais fácil colocar as coisas Ó Um no porta-mala Pra mais tarde E um no banco do passageiro Pra me fazer companhia É a loura, né, galera A lourona aqui Pra me fazer companhia, ó Já tô até com sede, já, ó Meu cara acabou de pegar o engradado Já Já tá morrendo de sede, ó A sede vem como Em 95 a Finlândia tava em crise Então É, ó Tá vendo? Inflação Faz sentido, mano 10 contra a linguiça O engradado de Brahma Tá 150 pau Toma banho, mano Caralho Essa porta fechou tão devagar Que eu vou até fechada de novo Ah Nossa, que lero, lero Acho que é isso, né Dá uma música melhor E aí E aí Bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade eu queria jogar o 21 também Acabei não jogando Vou beber umas cachaças Beleza? Você faz parecer legal Não, cara Não faça isso Galera Ó A não ser que você queira seguir O mesmo caminho do meu personagem E morrer várias vezes A diferença é que a vida é real Não é um jogo E você morre pra sempre Então, mano, não faça isso Olha isso, mano O carro não freia, véi Oh, meu Deus do céu, nem no asfalto É, realmente, véi Eu não sei se tem carro aqui, não, véi Ah, vambora, vambora, vambora Mano, olha isso, véi Eu tô falando pra vocês que essa porra parece um avião freando Preciso dar uma pista de avião pra frear Tá vendo, né? Vocês tão vendo Mano, é um quilômetro, tá ligado? Você acelera dois E precisa de mais um só pra frear Na, b, s Pelo menos ele não sai de dianteira na freada É verdade Pelo menos, né? É o mínimo Isso é porque eu não dei um totózinho aqui no volante Se você der um totózinho no volante, ele vira Ele sai só rodopiando O problema desse cara é que ele é muito pesado Depois que ele perde a aderência, acabou, véi E a tração traseira ainda Cê tá ligado, né? Olha esse arrombado do busão, mano Matou aquela vez Bora, bora, bora Não, é só música Música de estrada 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 E aí Não, 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 não. E tu morro, pô. 011, né, galera? 011. Deixa eu guardar a mesa linguiça aqui. Eita. Não, a sede tá de boa ainda. Meu cara tá ficando cansado, mano. E aí, hein, ribão, meu querido? É verdade, galera. Enquanto eu boto a minha linguiça dentro da geladeira de uma vez, aproveitar pra falar pra vocês que se vocês não têm uma continha na Trovo e tá curtindo a live com nós, criar uma continha na Trovo aí, cara, que isso me ajuda demais, além de ajudar toda a comunidade BR da Trovo. E além disso também, verifica se você tá logado aí, porque isso também é tão importante quanto criar uma conta que tá num falouzão brabo. Então faz a boa. Confere aí. E olha isso. Uai, tem música fora do carro? É porque tá alto, né, mano? Dá pra ouvir daqui, né? Tô de fone. Caralho, eu tinha duas... Mano, eu... Nossa, eu tinha dois engradados aqui já? Auxílio Brasil é válido até 31 de dezembro de 2022. Vai pra você ver, né? Tipo assim, os caras querem fazer o... Ai, mano, é muito na cara, velho. Não criei conta na Trovo. Não criei conta na Trovo, senão seu pau vai cair. Porra, mano, isso é uma bênção, cara. Tá maluco, mano? Você vai poder pegar ele. Fazer alguns litros... Alguns litros... Alguns quilos de língua. Cara, tem um dentro do carro? Calma aí. Ah, tá. Deixa aqui. Orientaram pelos PSL, PL, PP. PSD, PSDB, Republicano, Republicanos, Democratas, Solidariedade, PSC, PROS, PTB, Avante, Patriota, Governo e maioria. Big Centro e Governo. Ou seja, eles vão conseguir aprovar essa merda, né? Ô, beleza. Ô, beleza. Tá. Tem alguma coisa pra fazer aqui, não, né? Vamos fechar. Fecha aí a garagem. Meu carro não tá aqui mesmo. E vamos dar uma olhada no que nós temos que fazer aqui, ó. Vai ter que ir lá entregar o peixe pra vovó. Vai ter que ir lá limpar um esgoto. E nós temos também que mover todos os fênus lá na fazenda, né? Isso. Vamos dar uma olhada no negócio aqui. O barco meu tá ali, véi? Tá não, né? Não tá assim, tá assim. Tá ali, ó. Boa. O que eu vou fazer? Pegar ele. Vou lá no bagulho lá da casinha lá, né? Pra arrumar a vara de pescar. Pegar a minha vara. E... Aí eu pego esse peixe. E aproveito e vou lá na cidade e compro uns combustível de dois tempos. Que eu vou precisar. E é isso. Nossa senhora. Coletar morango não, mano. Pelo amor de Deus. Como é que tá o consumo? Tá de boa. Na verdade eu vou salvar primeiro. Só pra, né? Só pra sopa. Vai. Aí, ó. Prontinho. O auxílio vai ser de 200 até o final do mandato do Bironiro. E vai ter uma espécie de vale-gás. Totalizando 400 conto. Ah, entendi. Então é esse vale-gás aí que tá fazendo os 400 conto. Marcel Van Rappen alegra que a PEC é igual a uma alegoria do cara que quebra as pernas de um sujeito e oferece a muleta bem vagabunda. Ai, ai. Mas é bem isso mesmo, mano. Ah, meu Deus. Quero ver quando tiver uma live de BNG Drive quando tu for dirigir carro de drag. Ah, mano. Mas aí, né? Você já tá esperando isso, né, mano? Porra. Você tá dirigindo um carro de drag? Como é que é? O PC do B orienta... Voto não. Orientação foi dada pelo deputado Renildo Calheiros. Renildo Calheiros? Caralho, mano. Muito semelhante ao Renan Calheiros, mano. Caralho, os Calheiros é forte na política, hein? Tá, porra. Tomar um banho ali também. Maravilha. Tirar esse barulho de mosca. Mano, você já viu o jogo Workers and Resources of Asp. É lógico. Lógico. Lá no canal tem uma série lá, inclusive, mano. O problema é que demora demais pra constrência parada. Nozinho. Ah, é. Tem que pegar a caneca de café também, mano. Comprei uma roupa no shopping. Muito top. Você quer ver? Acho que você vai gostar. Ué, mano. Manda aí, ué. Eu acho que vai ser de gosto bem duvidoso, né? Você viu o Alckmin no PT? É sério? Deixa eu ver aqui. Lula dizem ter colocutores que dormiria tranquilo tendo o Alckmin como vice. Lula e Alckmin. Correção. Alckmin tá de malas pontas pra ir pro PSB? Hum. Que é aliado do PT, então pode ser vice mesmo. A ideia do vice deve enrolar do mesmo jeito. Quem que tá me ligando, véi? É aquele arrombado, mano. Onde tá a luz, mano? Onde tá a luz? Onde tá a luz? Onde tá a luz? Onde tá a luz? Ai, meu Deus do céu. Minha beluga mesmo, viu? Galera, vamos lá pegar ele, mano. Vamos como? Ah, é. Vamos de caminhão, mano. Vamos de caminhão porque tem um esgoto pra limpar. E bom que eu já aproveito e faço as paradas com ele, tá ligado? Aliás, como é que tá o tanque do caminhão? Resultado? Sim, 323. Não, 172. Abstenção 1. Total, 496. Resumindo, passou. Vai de van, caminho não dá? Lógico que dá, pô. Onde que liga a minha mão aqui? Onde que liga a minha mão aqui? Deixa quieto. Pouca gasolina, galera. Vai prestar, não. Tá melhor da garganta? Tô, mano. Bem melhor. Mas ainda tá uns resquícios aqui. Tem luz aqui dentro? Tem. 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 Mas antes será a votação de 4 destaques. Será feita a votação de 4 destaques. Quais são os destaques? Bora. Tchau. 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 Mano, essa vanzinha Se ela não capotasse tanto Ela seria O melhor carro desse game Esparado Mas infelizmente essa bosta gosta Ela é cansada Ela gosta de dormir, tá ligado? Ela gosta de dar uma tomadinha Tem jeito não Manda aí, Kratos Porém você não pode mostrar em live Quero que você dê sua opinião sem mostrar Pô Henrique, calma aí Deixa eu só buscar o bêbado lá Porque tem tempo E ele paga bem Tô sem grana, inclusive Essa grana que ele vai me dar Vai Salvar Inclusive eu tô aqui Meio trabalhando de Uber É o Uber que vai de van Acontece, né galera? Não deu certo Trabalho digno O importante é isso Pagando bem que mal tem Exatamente Só vamos virar aí Oi Por favor Senhora van Não tombe, tá bom? Obrigado Agradecido Só bora agora, mano Lota a música E sem choromelas Os destaques ainda não estão disponíveis no app da InfoLag Mas já tô procurando Caralho Eita porra O capeta, mano Eita caralho Cês viram aquilo? Eita porra, tô sem cinto Calma Não adianta nada eu botar o cinto e morrer no processo Bora Eita porra Eita, pô, flama Que dirijo que nem um animal, mano Olha isso Animal é que bicho que passou na rodovia aqui agora, mano Todo dentro das leis, tá ligado? Tem nada errado aqui Porra Mano Se a van capotar, a culpa é dela É lógico que a culpa é dela Eu só acelero e freio, mano Se ela tá cansada e deitou, a culpa é dela Opa, às nove e meia Saiu o porco no jogo do bicho Aí, galerinha, ó Quem ganhou aí, mano? Metade é meu, hein? Já falei, eu anunciei Nossa Chega Chega Entra aí, caralho Nossa, olha a situação desse cara Cabeça dele enfiando na... Nossa Que situação, irmão? Puta merda, hein? Alô, minha... Minha esposa sempre fica me lembrando de parar de beber Mas beber é um trabalho Para um bêbado Verdade, né? Allô, minha esposa só Galera, quanto é que ele paga Nessa corrida aqui Eu sei que depende da velocidade Mas qual que é o máximo que ele pode pagar Porque dependendo da grana Eu já estou pensando O que eu posso fazer com ela Estou pensando Caralho, estou batendo quase 140 por hora Nossa, olha o capeta ali de novo Eita, idosinho, salve, salve Meu querido 5 mil Nossa senhora Cara, ele pode pagar Até 5 mil Nossa senhora Essa van está abalangando Mas eu vou assim mesmo Eita, vocês estão vendo que o tempo está fechando Ali na frente Estou zoando Caralho Não, velho Não zoou assim não Esse cara aqui tem grana É lógico que eu vou acreditar Que é 5 mil Alô, capeta de novo Meu amigo Vai estar passando o bicho para tudo Contelado nessa floresta E agora eu vou pegar a estrada de terra Com esse tanto de capeta Passando na estrada Fudeu Não, se sair um cervo daquele ali na minha frente Aqui não tem nem o que fazer Não, só chora Passa por cima Olha o mecânico Véi, o pior é que eu não lembro exatamente onde é a casa desse candango É, nossa Olha lá, véi Meu Deus do céu, mano Vai dar merda, véi Tomara que não 26 pessoas não tem conta Aí galerinha que não tem conta Pelo amor de Deus, mano O que você tá esperando Pra fazer parte dessa loucura Que é a nossa live, mano Tem uma quantia aí pra nós, mano Daquele falouzão Que isso me ajuda demais No início da toda a comunidade BR da Atrovo E ainda por cima É aqui, ó Foi mal, mano Deixa eu meter uma ré aqui 600 conto? Ah, vai se fuder, mano Ah, 600 mangos, mano Caralho, não dá pra comprar nem um pão, caralho Puta merda Então, vamos lá Ah 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 Então, vamos lá. Vai dar. Vai dar pra sair daqui. Lentamente, mas vai. Aquela vassourada faz falta. Faz. Muita falta. Vamos ver se não é que consegue empurrar a guiazinha. Vê se eu saio pro lado de cá que é mais fácil. Não, amassar o carro é de menos, galera. Havan. Havan não dá zica, não. Olha a marca do pneu. Você pode ser amigo do bêbado e roubar a maleta dele de dinheiro. É, eu tô ligado. Por isso que eu tô ajudando ele. Caralho. Vamos, meu filho. Vamos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vira logo, mano. Podia passar aquele carrinho louco da estrada, mano. Em votação, destaque do PSOL. Para que haja votação, é separado do inciso 4. Da Constituição, conforme a redação dada pelo artigo 1º da emenda, com vistas à sua supressão. Dá um soco na van. Nossa. Oh, meu Deus. Ai, que peleja, viu? Eu vou olhar o negócio lá, ô, hein? Calma aí, mano. Diz que a justiça tarda, mas não falha. Nossa, nessa hora falha. Porque chega tão tarde que chega depois. Pompeu, Matos, PDT. É, vocês ouviram o progresso, né? Não foi nem na minha casa, foi no jogo mesmo, Glória. Será que agora vai? Hum. Ó. Ó. Vamos. Vamos. Ah, só de segurar ele, vai, ó. Ô, meu Deus do céu, mano. Eu demoro mais pra sair da porra do buraco da casa do B, do que pra pegar ele lá e deixar ele aqui, mano. Puta merda mesmo. Glória ao pai. Sai, 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 sai. Sai. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Estou enxergando nada. Foi. Lembro que... Da época que eu jogava isso e a chuva passava no... Passava o carro. Oxe, como assim? Você tá me dando lembrança de quando meu pai ficou bêbado e empreendeu o carro na vala há bons tempos. É tipo cair no bataburro, velho. Nada é mais humilhante do que alguém cair no bataburro, velho. Conheço algumas pessoas que já caíram no mataburro, hein? Pena que não morreu, né, mano? Mano, morrer no mataburro deve ser, tipo, a coisa mais... Quase virou, mano. Morrer no mataburro deve ser a coisa mais triste que tem, né, velho? Porque pensa só. Se o bagulho chamar mataburro e você morreu nele... Pena que não morreu, não, mano. Vocês não compreenderam a parada. Pena que... Tá, ficou muito estranho. Ainda bem que eu falei quem não é. Ainda bem que eu... Ainda bem que eu não falei quem é que caiu no mataburro que eu conheço. Ai, meu Deus. Tá, pô, tá tocando ali, mano. Oh, meu Deus. Alô. Nossa, tem uma linguiça aqui. Como é? Bem que você poderia colocar a gatinha comunista. Logo mais a gente coloca, meu querido. Vamos lá. catche. Cachou. O que você vai passar agora? Acabar. Cachou. Tchau. Tchau. Uma pergunta O que é um mata-burro? Não acredito que você não sabe o que é um mata-burro, carai Não acredito que você não sabe o que é um mata-burro Quer ver? Eu vou ver o negócio do Henrique também Esse é um mata-burro Isso 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 é um mata-burro, mano Tambor é isso Olha o cavalo Nossa É feito pras vacas não sair, tá ligado? É feito pra isso Aí o cara cai no mata-burro Ah é, mano, deixa eu Aqui no Swatch não tem isso É um lugar que tem muito pastoreio, tá ligado? Gado Que tem isso Esse leonato o negócio é matar-burro e matar o cavalo Caralho 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 Nossa senhora Nossa senhora Mano, eu não vou nem comentar Muito bonito, viu hein? Vai ficar bom, mano Estiloso Meu Deus Meu Deus Custou 150? É Foi barato Calcinha? Não, galera, que calcinha? Calcinha de 150 conto? Porra Vamos lá Galera Vamos lá pegar a vara E pescar E pescar Eu poderia levar a moto comigo? Poderia E voo Bora Só bora Tem gasosa? Eu acho que tem Se não tiver a gente tem um sério problema Vamos dar de marcha é só aqui, mano Não dá nem pra mudar nos botão Nossa, olha lá Ele vai entalar, quer ver? Desgrama! Bem pra mudar nos botão Aí Salvando. Vamos lá na ilha. De lá, nós pegamos os bagulho. Vai na cidade, compra gasolina dois tempos. Agora tem a grana lá que o cara nem pagou. Compre um máximo de cigarro também, que nós precisar. Porque o cara tá louco com isso agora. E eu tenho que beber água também. Mas o meu cara não tá com sede nem com nada. Tá de boa. Só bota. Galera, música de pescador. Deixa eu ver. Pescaria 2021. Pescaria 2021. Não vai chover. Não posso, vou ser julgado até a morte. Só falo que algo drip. É, mano, você vai ser julgado até a morte mesmo. Agora, se é algo drip ou não, depende de que dê. Mandar um salvo à minha cidade. Tá, essa foi a original, né, Sobara? Eu vou falar, tá? Viva Ara Grande, Mato Grosso. Salvo. O sol amanhecer. Viva Ara Grande, Mato Grosso. Cheguemos. Galera, a minha vara tá aqui, mano. A galera disse que sim, véi. Tem a caneca de café também que a gente tem que pegar. Opa, Adbaro, meu querido. Muito obrigado aí por um ano de sub. Caralho, mano, cê é o brabo. Tamo junto, véi. Tamo junto, véi. Vai chover eu tô falando, hein? Fazer um churraso de peixe. Caralho, tem uma câmera, mano. Já vou levar. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa, né, véi? Não, é isso mesmo. Essa lanterna é útil pra deixar no seu quarto. Ah, verdade, hein? Vamos pegar o bagulho aqui agora. Aquela sacola ali, galera, é de fogos de artifício. Quer ver? Aí, ó. Chegou a chuva. Vamos ter hatch hoje, charutinho. Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, moto desgramada. Oh, moto desgramada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Luz Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Cala ai Usar o machado Cala ai Cala ai Cala ai Oh meu Deus Vamos 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 Oh meu Deus o que eu fiz para merecer essa desgrama Cala ai Cala ai Cala ai Cala ai Não vale a pena o tempo Não, eu vou deixar ele Calma aí, eles vão beber ali Galera, eu tenho que levar a moto, tá ligado? Porque a moto vai me ser útil lá na cidade Opa, Jessé, obrigado pelo 5 Pela Rosinha, tamo junto Mandei um clipe, depois você olha Aonde você mandou? Se tu for buscar o pinguço Leva a moto na van E já deixa na cidade pra evitar fadiga Nem fudendo Não, deixei Bora Não, não precisa de cabacete não, mano E esse verão não acaba, não Nunca Galera, vamos ver primeiro o link do Jessé Índio, talibã, tacou fogo no carro Oxi Caralho, Jessé, cê tá bem, mano? Cê tá meio azulado Vai Anei, velho Anei, velho Parabéns Ô, dá pra você mijar, hein? Eu não tenho 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 Parabéns, Jessé Parabéns, Jessé Parabéns, Jessé Ah, dá, dá Vai Vai Anei, velho Ô, dá pra você mijar, hein? Mano, como é que isso nunca aconteceu aqui, velho? Realmente Até eu fico impressionado Eita, porra, tanto de peixe Caralho, dá pra cozinhar o peixe no motor do Satsuma se tiver pegando fogo Tá, aparentemente é só tacar a armadilha de peixe na água A meme já era, né? Eu tenho que colocar armadilha de peixe em volta da ilha, galera Ah, tá Galera, deixa eu só pedir um Um rango aqui pra nós aqui, mano Muito rápido Enquanto isso Aliás Não Vamos lá primeiro, porra Tch 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 Aí, ó. Deixa aí. Eu já vou entrar de uma vez, já? E já vou indo, tá ligado? Vamos embora. E sim, eu vou com o meu Roberto. Hoje. Mano, eu vou usar esse óculos meu aqui pra travar a tecla. Quer ver? Mal gambiar. Pra enquanto eu tô fazendo o pedido. O bagulho continua indo. Aí, ó. Não. Calma aí. Caralho! Ae, foi! Foi! Bora! Ih! Tchau! 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 Prontinho! Prontinho! Eu queria também comer o Roberto Pra ver se é bom, como você sempre fala Meu irmão, é delicioso, cara Não dá pra cansar, mano Café gelado ou quente? Pelo amor de Deus, mano Quem gosta de café gelado nem é gente, não, cara Tá doido Vi Entide Fury E gostei, devo me castrar Ou ainda tenho redenção? Não, pode se castrar Pode se castrar Castração química eu funciono muito bem Tá ligado? Não precisa de entrar na faca Se quiser também dá pra romper lá O canalzinho lá do Do bagulho, tá ligado? Mas já pode arrumar já Que não tem salvação mais, não O francesinho é o gaúcho Ué, mano O francesinho acho que é mais gostoso Pô, na moral, véi Eu ainda vou ter que comer uma francesinha, mano Não tem jeito não, galera Que preconceito é esse? Porra, mano, não, café Café é quente, porra É, tá armando chuva ainda, hein Mas na França só se toma banho uma vez por semana Ah, mano Talvez as aparências enganam, né Mas a francesinha parece muito deliciosa Vamos ver se o Roberto vai me responder, né Tá, pô Tô passando aqui Nossa, minha tecla até saiu aqui Boa Eu vou tá deixando ligado Pegar os bagulho lá Ó A armadilha de peixe Eu tenho que deixar aqui, né Oxi Ah, tá Aproveita que vai voltar e coloca a música da gatinha comunista Mano, você quer mesmo ouvir esse negócio, hein Caralho, mano Ele visualizou minha mensagem, o Roberto E não me respondeu ainda Caralho, Roberto Até você vai me deixar no vácuo, mano Já basta morena Caralho É, galera Eu acho que hoje não tá muito afim, não, mano Olha isso Olha essa moto, véi Caralho Caralho, Roberto Não dá uma dessa não, mano Responde, Roberto Ah, é a armadilha, mano Aê, tá digitando Certinho Aê Caralho, mano, o cara vai entregar aqui É quase meia noite É quase meia noite Onde que tá a armadilha mesmo? Aqui, ó Eu tenho que deixar fechada, né Caralho, mano, o cara vai entregar aqui E aí 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 É só deixar aí? Acho que sim, né? Vou colocar aqui, senão o cara vai aguar, mano Ae, Charuto, falei pra Morena que ia sair com a amiga E ela mandou um ok, parou de me responder Devo me preocupar? Lógico que não, mano Ela só não quer te incomodar, relaxa Amanhã chega lá e fala que você se divertiu demais com sua amiga, mano E tá tudo certo, tá ligado? Se fosse, eu tomava cuidado com a cara Costuma ser uns vergão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eita, pôr Eita, pôr Galera, que marca é essa, mano? A marca do motor chama Tarja Tarja o quê? Tarja preta? Amarela? Sabendo Tchau, tchau Tchau Vamos lá. Taja vermelha e preta. Ah, então é uma taja rebelde. Ah, chegando. Até que a gasolina deu, hein. Não dá pra buscar ela lá na frente. Amém. 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 Caralho Salva o cara aqui, mano O cara morreu, caralho Salva o cara, mano Firma o pelo Olha o bíbado, mano Será que tem como ir montando a motinha? Ele tá até agora esperando, mano Aí eu chego de motinha Como é que buzina? Me dá umas dicas do que fazer quando for fazer uma escola nova Eu tô na mesma desde o segundo ano Quando for pra uma escola nova Ah, mano Quando você for pra uma escola nova Tenta não ser esquisito E fazer amizade com o povo Tenta ser gente boa Ou foda-se Malauta 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 Galera, não vou botar ali uns comedor não, mano Aliás, deixa eu ver um negócio aqui Será que eu tô aparecendo aqui? Ah, apareço sim Galera, ontem tava falando Pensei que os caras já tinham colocado mais 18 lá, tá ligado? Ah, deixa eu ver o do Tzer Caralho, 2008 3 mil visualizações Mano Aonde você achou isso, véi? Mano 2008 com 3 mil visualizações Isso aqui é muito old Um abraço pros meninos Muito bem Essa música é a música da Zona Zona barata Que tem toda esquina de cidade Com mais de 100 habitantes Com mais Com mais de Com mais de 100 habitantes Vem lá Bonach Vem lá Vamos letra Vem lá O dono era bem barateiro. Ozona, de cinco reais. Nossa, que graça. Ozona, com preço bom demais. 2008, né, galera? Cinco, né, mano? Opa. Esse cara tá me ligando aqui, mano. Calma aí, galera. Fui tocar a campainha pra pedir informação Pra ficar bem inteirado sobre essa promoção Bati na porta, veio logo uma mulher Eu falei para a Dorzela e saber como é que é Você escolhe uma dama com quem quer fazer amor Mas no quarto vai ter quatro Com a que você levou Lá no quarto já pelado Espere apagar a luz Mano O cara me ligou lá do Roberto Falando o seguinte Eu não vou ter frango Pode ser bacon Logo pra mim Essa pergunta É lógico É lógico que pode Você me faz um favor Mano, que hora que essa porra abre, véi? Vamos já Para que as raparigas fiquem com seus corpos nus A ser boa a ideia Fui querer participar Lá no quarto eu já deitado A luz foi se apagar Nessa hora as meninas No meio da escuridão Foram se aproximando Com a luz Com a luz A luz Assustado No escuro Quase não tinha visão Com a luz Do celular Tive uma revelação Quando vi aquela cena Logo perdi o tesão Uma dama Na verdade Era o tal de Ronaldão Fui tentar fugir da zona Mas trancaram o portão E o sujeito vinha Vindo do en linha E a direção, fui tentar pular o pulo, mas caí, desmaiei, e acordei só no outro dia, mão na mão e outros três, condornar, 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 condornar. Pular, pular! Como vietu, hanan. Ihan, jai, 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 vittu saatana. Poitsi he auttaa minu, kun me tämmöisenä voi mennä kotiin. Meidän tarvitse johonkin nukkumaan. Caralho Amanhã tá pedindo pra ajudar ela, mano Tá fuck, mano Aconteceu aqui Dá pra catar o carro, não? Aí, otário Quem ri por último, ri melhor, otário Caralho, mano Tem como pegar o carro? Como? Tem não Tem? Acho que tem como não, galera Nossa, foi mal, senhor Check ya Não, tem como roubar o carro, não, galera Tem não Será que dá pra dar um soco, né? Caralho Se eu colocar ela aqui no negocinho da moto, vai, hein Mas tem que ser aqui, ó Não dá pra pegar o carro, não, galera Tira o quê, mano? O cara é barbeiro mesmo Precisava de um carro, velho É assim que se consegue uma namorada? Pois é, mano Aparentemente tá, tá sendo Olha o cara indo lá pra loja Galera, tem como eu deixar ela aqui Depois buscar? Eu posso deixar ela ali na loja, tá ligado? Calma aí Levanta Por que que acontece? Se desse tempo pra mim ir lá em casa, mano Buscar o carro Rapidão, tá ligado? Que, velho Não vai dar, não, mano Não vai dar, não vai dar, não vai dar Vá, porra Eita, porra Foi mal, senhora Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Bora Bora Não Não Eu tenho que voltar pra comprar combustível, tá? É, não morre, não? É, não morre não? Oh, meu Deus Tenho certeza que ela não morre, né? Não, senhora Não fica nessa posição, não Pelo amor de Deus Sem falta de pudor Oh, meu Deus Tá ali do lado, mano Vou limpar o pé, meu Mano, minha Tá parecendo um zumbi, viado Olha isso Eles são um saco de batata Mano, ela me pediu pra levar pra casa pra ajudar ela, galera Eu tô fazendo apenas o que ela pediu Apenas Apenas Boneca de bosta Sem segundas intenções, mano Exato Só tem doente nesse chat Vem, minha filha Oh, meu Deus Você vai morrer de jeito Me espera aí Tá bom? Cuidado aí Torcicolo Esculhosa Que isso, mano? Tá Que merda é essa, mano? Ela tá roubando o barco, minha filha Firma porra do pelo Deixa eu arrumar ela aqui, mano Mano, ela tá bugada ali Pronto Ó lá, mano Que desgrama, hein? Vamo lá rápido, galera Eu não vou ter combustível, mano Eu vou ter que ir lá comprar a bodega do bagulho Vamo, vamo, vamo Oh, meu Deus Tô com medo, mano Amanhã vai fazer merda ali Vamo, vamo, vamo 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 Até agora o mesmo tá aqui, mano Tadinho 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 Eita volta aqui minha filha tá porra vou atolar o barco aqui tá bom pelo menos ele fica parado é isso aí vou deixar a moto e a tosse do Dr. Kratos mano, melhorou acho que eu vou deixar a moto aqui mesmo viu galera deixa aí oh meu deus do céu olha roubando de novo meu barco oh meu jesus para minha filha vamos embora da hora que tá falando que eu tô na segunda marcha né faroeste caboclo de empresário o carro não tem como pegar não deixa lá agora é o my summer girlfriend isso aí oba chegou e me deu um alquimeno eles eu já tinha um alquimeno galera eu tinha um alquimeno eu tinha um alquimeno ganhei outra alquimeno tem pra pegar agora eu tenho dois alquimeno quel the new alquimeno estava no banheiro escutando um alquimeno quando um sorteio eu ouvi e ao chegar na rádio surpreso eu fiquei outro alquimeno eu ganhei eu tinha dois alquimeno ganhei outra alquimeno Agora eu tenho três Alquimemos Entrei num sorteio para um prêmio conquistar O número sorteado era o meu E ao pegar meu prêmio um susto eu levei Outro Alquimemos eu ganhei Eu tinha três Alquimemos Ganhei outro Alquimemos Agora eu tenho quatro Alquimemos Estava no ônibus coletivo lá de casa A moça assustada deu sinal E ao descer as pressas deixando um embrulho Curioso eu abri o dito bujo Então eu chorei O velho caminhava escutando um Alquimemos Não pude evitar atropelei Chorei de remorso Não curto me conter Curi ou desaproximei Meu Deus! Seis milhão de Alquimemos eu encontrei Eu tinha seis Alquimemos Achei seis milhão de Alquimemos Agora eu tenho uma loja de Alquimemos Estava na minha loja Vendendo um Alquimemos Quando um assaltante me rendeu Ah, vai morrer, mano! Gritei por socorro Mas ninguém me socorreu Agora quem se fudeu fui eu Eu tinha uma loja de Alquimemos Me roubaram os Alquimemos Agora eu não tenho mais Alquimemos Eu tinha uma loja de Alquimemos Me roubaram os Alquimemos Agora eu não tenho mais Alquimemos Firma! A dona Gabriela tinha uma pomba Que não saía do meu quintal E no meu galinheiro tinha um peru Que via a pomba e passava mal Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Também tinha um jacu Tinha dois periquitos A caça preferida era o jacu Ah, jacu cozido Ah, jacu assado Com azeite de dendê Ah, jacu pra nós comer Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela A dona Gabriela tinha uma pomba Que não saía do meu quintal E no meu galinheiro tinha um peru Que via a pomba e passava mal Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Também tinha um jacu Tinha dois periquitos A caça preferida era o jacu Ah, jacu cozido Ah, jacu assado Com azeite de dendê Ah, jacu pra nós comer Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Quem não gostava era a dona Gabriela Porque o meu peru machucava a pomba dela Cansei Cansei Ah, jacu Oh, largado! Acabou gasosa, falei pra vocês que não ia dar, tá vendo? Eu falei! Foda que o barco tá mexendo! Oxi! O barco tá mexendo demais! Parece que o cara tá bêbado! Tá bom! Não precisa de tanto não! Só pra chegar! Tá do lado! 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 Vamos lá. Tu viciou em trago? Mano, infelizmente o meu cara agora tá começando a ficar viciado mesmo. Ó, desde que não falte cigarro, é de boa. Porque é a maneira mais rápida que tem de matar estresse. Só que ele vicia. Aí é foda. Ó. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí